Pegue o molde da Jasmine que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, cole em uma cartolina roxa e corte em volta. Com vários papéis de seda roxo ou lilás, vocês vão fazendo uma espécie de sanfona dobrando de um lado, dobrando de outro até terminar. Corte as pontinhas fazendo um boleado e amarre com um barbante no centro. Puxa folha por folha de cada lado, tomando cuidado porque o papel de seda é muito bom. E aí você vai puxando até formar uma flor completa. Música Pegue a Jasmine e cole no centro dessa flor. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!